Tipo o Neiro pro Brasil, ó E ele sai status aqui, como? Full Papiamento pro mundo, ó Quem diria que a surtada Ia se apegar numa louqueira de quebrada Comigo antes era zero emoção Mas essa bandida encontrou o seu vilão Tava escrito nas estrelas esse encontro E foi assim que um louco encontrou com outro O impossível tinha que acontecer Papo de futuro só tem eu se tem você